A CIDADE NO BRASIL E, neste país, será que este é o último dia? O nome do filho da puta é Jesus. Você também vai de lá? A busca do ser humano para responder a principal pergunta é que devo dedicar a minha existência, Sérgio. Qual dedo você não gosta? É o... Você quer morrer, Playboy? Não, não quero. Não, não quero. Pai, estou pronto.